E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu queria que você, minha amiga, meu amigo ouvinte, atentasse, prestasse atenção para essa palavra. Essa palavra que eu vou ler, foi a palavra dita pelos lábios do Senhor Jesus. Que, diga-se de passagem, foram essas palavras que me conduziram ao Senhor Jesus. Foram essas palavras que, há 51 anos atrás, há 51 anos atrás, eu não esqueço, porque marcou a minha vida. Marcou toda a minha vida com essa palavra. E essa palavra me conduziu a Jesus. Ela foi dita, pessoalmente, pelo Espírito Santo, quando eu estava andando pelas ruas. Naquele momento, me encaminhando para o meu trabalho, talvez seja a sua situação nesse instante, se encaminhando para o trabalho. Naquele momento, eu estava pensando em quê? Eu estava pensando no meu futuro, eu estava pensando nos meus projetos pessoais, os meus sonhos pessoais. Eu queria construir algo para mim e para a minha futura família. Obviamente, os meus pensamentos estavam focados exclusivamente na minha pessoa. Até que, no meio daqueles pensamentos, o Espírito Santo disse assim, O que aproveitará você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ainda que você venha conquistar os seus sonhos. Mas eu já estou indo além dos sonhos. Eu estou falando do mundo inteiro. Você conquistar o mundo inteiro. Você ganhar o mundo inteiro. Você ter o mundo inteiro aos seus pés. Mas, se você ganha o mundo inteiro, se você tem o mundo inteiro aos seus pés, o que adianta isso se você vai perder a sua alma? Se você perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Quando eu ouvi essas palavras, eu tomei um choque, um susto. Eu fiquei atordoado. Sabe quando a gente leva um soco e a gente cai? A gente cai assim, tonto. Quando a gente quase que desmaia, foi assim que eu me senti. Eu me senti tremendo nas pernas. Porque a gente sabe que o homem, neste mundo, costuma dar a sua própria alma para receber em troca o sucesso, o dinheiro, as coisas que o mundo oferece. Nós vimos a história da Andressa Uraque, que fez de tudo, tudo, tudo. Entregou a sua alma, sua vida, o seu corpo, para que esse corpo fosse perfeito, tivesse uma beleza perfeita. E o resultado, todos nós sabemos. Foi um desastre. Graças a Deus. Porque o Espírito, o mesmo Espírito que um dia falou comigo, falou com ela. E ela também despertou. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Tomar posse de tudo o que o mundo oferece? Se ele vai perder a sua alma. Se ele perder a sua alma, se ele vai perder, não. Se ele perder a sua alma. Pois foram essas palavras que me chamaram muito a atenção e me encheram de temor, de terror, porque eu fiquei imaginando a minha alma no inferno. Eu fiquei imaginando que depois do inferno, depois do julgamento, ela poderia ir para o lago de fogo em Chofre, onde estarão a morte, o inferno, o diabo, a besta, o falso profeta, o anticristo, e todos, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Imagine eu misturado, a minha alma misturada com tudo isso, com toda essa gente, com todas essas coisas, e sofrendo a eternidade inteira. Porque Jesus disse que ali, neste lugar, vai haver choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente. Choro pelo arrependimento, que não tem mais jeito, de não ter aceitado o Senhor Jesus, de não ter priorizado o Senhor Jesus na sua vida. De não ter colocado o altar em primeiro lugar na sua vida. E ranger de dente. Era dor, ou simboliza a dor, a cruel dor, a dor insuportável. Só não é insuportável, porque não tem jeito, tem que suportar mesmo. Mas uma dor, que não tem grau, não há como mensurar o grau dessa dor. Nós sabemos que há dores que nem morfina é capaz de atenuar. Eu estava falando com um colega, e ele disse, eu fiz a cirurgia, eu tirei, eu fiz a cirurgia na minha, na garganta, e por conta da minha idade, a recuperação foi difícil, foi em meio a dores, e por mais que eu tomava morfina, ainda assim, não resolvia. A dor era insuportável. se eu soubesse disso antes de operar, eu não faria essa operação, disse-me ele. É muito doloroso, é muito, muito, muito doloroso, ele falou para mim. Mas eu imagino que essa dor que Jesus se refere com respeito às pessoas que vão para o lago de fogo e enxofre, é uma dor infinita, é uma dor, porque o diabo vai sentir essa dor, o diabo vai sentir essa dor, os demônios vão sentir essa dor, e também todas as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Eu pensei em tudo isso, e eu, temendo e tremendo, entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei a minha vida para ele. E foi a coisa mais importante que eu já fiz. Foi a minha escolha mais importante, a minha fé. A fé que ele me deu quando eu dei a vida para ele, ele me deu a fé, o fôlego dele para mim. Porque, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus não nos dá o seu fôlego, o fôlego da fé, só para que a gente venha conquistar uma vida de qualidade neste mundo. Mas, sobretudo, Deus nos tem dado a fé, o seu fôlego, para que nós viéssemos, ou venhamos, ganhar, conquistar, a nossa própria salvação. porque de nada adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. De nada adianta. Para mim, não adianta nada. O que adianta nós conquistarmos mundos e fundos e perdermos a nossa alma? Nada, zero. Eu não quero isso. Mas, eu estou falando para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, para pensar, só para pensar. eu não estou aqui fazendo a apologia da religião. Não, eu estou fazendo o meu trabalho, que é passar para as pessoas as experiências que Deus me tem concedido, que certamente poderá ajudar a sua vida, ajudar a sua pessoa. Eu estava almoçando com o cantor latino essa semana, ele queria me encontrar. E, quando ele me encontrou, ele me fez tanto carinho. Ele foi uma pessoa assim, muito, muito solícita, muito bacana, muito legal. Ele disse, bispo, as suas palavras mudaram a minha vida. hoje eu sou um cantor de milhões de pessoas, eu tenho sucesso, eu tenho condições econômicas, eu sou casado, mas nem sempre foi assim. Quando eu era garotinho, bem novinho, eu vivia na praça do Meier, dormindo debaixo do viaduto, e eu ouvia suas pregações, ali no coreto do Meier. Eu via suas dificuldades, suas lutas, mas eu também vivia com as minhas lutas, eu cheirava cola, eu era viciado, juntamente com os meus colegas, meninos como eu. Mas eu ouvia a tua palavra, eu ouvi, ouvi, prestei atenção e coloquei em prática. Hoje, eu sou uma nova criatura, hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, muito bem-sucedida, não me falta nada, graças a Deus, mas por causa daquelas palavras, daqueles conselhos, daquela fé que o Senhor passava para mim, dentre outras pessoas. Quer dizer, o que eu fiz naqueles dias, 38, 39 anos atrás, eu estou fazendo agora a mesma coisa. As palavras são as mesmas, o Espírito é o mesmo, a fé é a mesma. quem for inteligente, quem atentar para os conselhos de Deus, não meus conselhos, porque os conselhos que nós demos para o latino foram os conselhos de Deus, foram os conselhos que o Espírito Santo havia me dado. E são esses conselhos que eu dou para você que me ouve, minha amiga e meu amigo ouvinte, e que talvez esteja perdida ou perdido nos seus sonhos, nos seus projetos pessoais, no seu futuro, que até aí está tudo bem, não tem problema, não é pecado isso, é errado, não é errado, mas a prioridade é a sua alma, a prioridade é a sua vida, porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Eu pergunto, o que adianta? Pense nisso, minha amiga, meu amigo ouvinte. Jesus fez outra pergunta, ele fez uma pergunta interessante, o que é mais importante? O ouro ou o altar que santifica o ouro? As pessoas, o mundo valoriza mais o ouro, mas quem é, quem tem percepção divina, quem tem uma inteligência divina, quem é sábio, sabe que cedo ou tarde, o ouro todo desse mundo não vai ser suficiente para evitar que a gente morra. Agora, quando a pessoa prioriza o altar, coloca o altar sobre tudo, sobre tudo na sua vida, então ela está priorizando a sua salvação, a sua eternidade. Então, é o altar, a visão do altar que faz com que nós permanecemos ou perseveremos na fé até o dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar. todo mundo sabe o que significa salvar a própria pele, salvar o corpo. Todo mundo procura um bom médico, um bom hospital para se tratar, para manter a sua saúde. Todo mundo investe na sua saúde. A pessoa pode não investir em outras coisas, mas na sua saúde pessoal as pessoas investem porque ninguém quer morrer. ninguém quer morrer, ninguém quer perder o seu corpo, mas todos nós sabemos que um dia, cedo ou tarde, todos iremos baixar a sepultura. Quer dizer, todos sabem o que significa salvar o seu corpo, a sua própria pele. Todos sabem o que significa salvar a família, salvar a própria vida, salvar o patrimônio, salvar o dinheiro, salvar a reputação. Mas o que nem todos sabem é o que significa salvar a própria alma. Então, quando Jesus disse o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ele está chamando atenção para a coisa mais importante que você tem, que eu tenho, que somos, que é a nossa alma. Não há nada mais importante na sua vida do que a sua alma. É ou não é? Mais importante do que sua mãe, seu pai, seus filhos, sua mulher, seu marido, mais importante do que sua profissão, sua reputação, mais importante do que você, é a sua alma. A alma não morre, jamais, em tempo algum. Ela fica viva pelo resto da eternidade. Nunca vai morrer. O corpo morre, mas a alma não. Jesus quer essa alma para ele, quer que você coloque a sua alma na mão dele, quer a sua vida na mão dele e para que a sua alma viva por toda a eternidade. Agora, quem rejeita, quem o rejeita, quem rejeita essa oferta de Jesus, obviamente, obviamente, irá para o lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a gente só pode ser salvo enquanto a gente está nesse mundo. eu só posso salvar a minha alma enquanto eu estou nesse mundo, porque enquanto eu estou nesse mundo, eu tenho o direito de escolher para onde eu quero ir. Eu não pedi para vir ao mundo, mas uma vez que eu estou no mundo, eu tenho o direito, o privilégio de escolher para onde eu vou. Ou viver a eternidade com o Senhor Jesus, ou viver a eternidade no lago de fogo e enxofre, onde estará também o inferno. Também o inferno. Porque o inferno não é o lugar final das pessoas más ou das pessoas injustas. O inferno é apenas o purgatório que não purga coisa nenhuma. Todos os que forem para o inferno irão depois enfrentar o julgamento. Aí sim, serão lançados no lago de fogo e enxofre onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Aí não há mais salvação. Então a pessoa só pode decidir a sua salvação, a salvação da sua alma enquanto ela está viva. Porque depois que morre já era. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não tem reza, não tem fita amarela, não tem oração, não tem missa, não tem nada. Nada. Não há nada que se possa fazer. Nada. Zero que se possa fazer por aqueles que passam para a eternidade, para o mundo dos mortos. Porque aí já não cabe mais nenhuma oração, já não cabe mais nenhuma intercessão por essa pessoa. Nós fazemos intercessões pelas pessoas que estão vivas. Você está vivo, você está me ouvindo nesse momento. Então nós estamos aqui para tentar ajudá-lo, para tentar encaminhá-lo da forma como o Espírito de Deus falou comigo, eu falo com vocês, eu passo para vocês, eu transfiro para vocês, a fim de que vocês tomem a decisão, a decisão certa, façam a escolha certa. Porque quando a pessoa morre, aí minha amiga, meu amigo, já era. Cresci em uma família destruída, com muitos problemas, né? Meu pai, ele bebia muito, ele era muito agressivo, batia muito na minha mãe, e eu era uma pessoa assim, muito triste, muito revoltada, por crescer numa situação dessa, numa vida dessa. e assim, era revoltante ver, porque era muita miséria, muita necessidade, e assim eu cresci. Até chegar na idade de eu me casar, que eu achava que me casando eu ia sair daquele problema, eu queria sair daquela situação. Me casando, aí era o meu marido que era assim. E além de eu ter muitas necessidades, muito sofrimento, ainda eu tive assim, os filhos, né? Que vieram. E assim, era muita tristeza, muita depressão, uma miséria total. Assim, passei muita fome, passei muita humilhação. O meu marido até trabalhava, mas não era o suficiente. Por quê? Porque ele era uma pessoa assim, que ele não se preocupava com os filhos, com a casa, então ele saía, ele passava noites foras, então ele tinha outras mulheres, ele teve desde o primeiro dia do casamento até o último que me separei dele, ele teve mulheres. Então assim, era uma tristeza muito grande, muitas vezes eu pensei em suicídio, em acabar com a minha vida e eu tive que trabalhar muito, sabe? Eu trabalhava muito para criar meus filhos, porque ele foi embora e me deixou com os meus filhos. por mais que eu trabalhasse, eu não conseguia suprir as necessidades. Era assim, o aluguel, eram muitas despesas, então o meu dinheiro não era o suficiente. Então, aí eu tive que ver a minha filha pedindo esmola na rua. Aí esse foi o meu fundo do poço. Aí isso foi muito triste. Então, eu sofri muito, eu fiquei muito angustiada, muito triste, sabe? Isso aí é uma situação muito difícil para qualquer mãe e eu já tinha recebido outros convites para ir até a Universal, nunca tinha aceitado. Aí o meu irmão chegou para mim e falou para mim que gostaria muito que eu fosse até lá e eu fui, porque não tinha mais saída, não tinha mais nenhum lugar para pedir, as pessoas também não tinham mais paciência, né? De ficar ajudando, ajudando, ajudando. e aí foi onde eu cheguei na Universal. Aí que eu entendi que foi que era o Espírito Santo que podia mudar toda a minha história. Lutei muito, eu batalhei muito, eu busquei muito com todas as minhas forças, com toda, sabe, a minha vontade de recebê-lo e eu recebi o Espírito Santo e eu senti assim como se eu fosse outra pessoa. se aquela pessoa, aquele sofrimento todo tivesse assim, sido enterrado. Aquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento, toda aquela coisa ruim não existe mais. Eu sou uma pessoa totalmente mudada, feliz, com razão para viver. Através do Espírito Santo eu tive uma inspiração e eu senti que eu gostaria de comercializar, trabalhar com sapatos, sapatos e bolsa. foi onde eu fui, sou representante de uma fábrica de calçados e o próprio Espírito Santo ele tem enviado os clientes. Hoje eu sou uma empresária com sucesso, tenho bastante clientes e aquela miséria, toda aquelas dificuldades se acabou. Hoje eu tenho um conforto na minha casa, hoje eu vivo muito bem, como muito bem, me visto muito bem. hoje eu tenho uma qualidade de vida. Meus filhos, hoje em dia eles fizeram faculdade, hoje são empresários também, estão muito bem e hoje existe paz na minha casa, através do Espírito Santo a gente tem uma tranquilidade, a paz que sempre faltou, mas hoje através do Espírito Santo não falta mais. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se você quiser saber mais a respeito do valor, da importância de você ouvir e praticar a palavra de Deus, porque isso não vai trazer apenas ou só o benefício da salvação eterna da sua alma. Mas, aqui mesmo nesse mundo, tal e qual o latino, que era um morador de rua, era um morador de rua, hoje é o latino, você conhece, rapaz de sucesso, só porque ele colocou em prática os conselhos bíblicos, os conselhos de Jesus. Então, domingo agora, às seis da manhã, aqui no Templo de Salomão, ou às dez da manhã, ou às seis da tarde, são três reuniões especiais para as pessoas interessadas. Que Deus abençoe a todos, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Até lá.